Bom, turma 901, 902, voltamos aos triângulos semelhantes. Agora, veremos o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Para que dois triângulos sejam semelhantes, os lados homólogos, como nos disse, terão que ser o quê? Proporcionais. E os ângulos internos correspondentes têm que ser congruentes, ou seja, valores iguais. A forma que eu peço para que vocês façam é que vocês sempre coloquem os ângulos e os ângulos na mesma posição para que vocês possam observar a semelhança de triângulos. Olha só, o ângulo A tem aqui um pontinho linha, o ângulo B eu coloquei um pontinho linha. Então eu coloquei o ângulo B e o ângulo E, dois pontinhos, então eles ficaram do mesmo lado. Então eles são homólogos e eles são congruentes. Ora, para determinar se eles são semelhantes, logicamente nós utilizamos uma proporção. Então o lado AB está para o lado homólogo DE, assim como o lado AC está para o lado homólogo DF. Da mesma forma que o lado BC está para o lado homólogo EF. E os ângulos internos correspondentes congruentes terão que possuem os mesmos valores. Então eu formo assim uma proporção. Eu tenho aqui um exemplo básico, bem básico. O lado AB mede 4 unidades, o lado BC mede 8, o lado AC mede X. O lado DE mede 6, o lado DF mede 10, o lado EF mede Y. Montei a proporção, substruí os valores. Olha lá, o que aconteceu? 4 está para 6, assim como X está para 10, que é igual a 8 está para Y. Primeiro, comecei a calcular o valor de X. Eu poderia começar pelo valor de Y, mas ali teria um pouquinho mais de dificuldade. Notar que eu separei ali, entre 8 e Y, X e 10, eu coloquei um tracinho. Comecei por X, 4 está para X e X está para 10. 6 vezes X, 4 vezes 10, utilizando a proporção. X ficou sendo quanto? 6X igual a 40, X igual a 40 sobre 6, que vai dar aproximadamente 6,6. Não foi uma divisão exata. Aí, para achar o valor de Y, eu posso pegar 4 está para 6 e utilizar 8 está para Y, ou posso pegar X está para 10, 8 está para Y. Eu preferi pegar o valor para me dar um resultado exato. 4 está para 6, igual 8 está para Y. Então, vou ter 4 vezes Y, 4Y. C vezes 8, 40 aí, 8. Y igual a 48, dividido por quanto? 4Y igual a 12. Então, nós temos aí a semelhança de triângulos. Peço para que vocês façam para mim exercício da página 169. Apenas 169, que na próxima hora eu passo o resultado. Ok? Obrigado. Tchau.